É importante a gente ter esse processo de sair de uma atividade intensa para voltar a normalizar a questão da frequência respiratória, a frequência cardíaca, a gente ter um momento de fazer um alongamento, fazer exercícios respiratórios, exercícios metabólicos para realmente o corpo entender o que é ser sua atividade e voltar de uma forma mais segura as atividades normais. A gente vai buscar ver as pessoas que estão assistindo a atividade, que apresentam mais cansaço, que estão próximo aqui, a gente está perto da água, então eles vêm para beber água, a gente fala, vamos fazer esse processo de desacelerar com a gente, depois a gente vai ter o circuito, a gente vai fazer esse intercâmbio com as outras profissões, para eles verem a questão da pressão, depois passar pela nutrição, então a gente vai fazer mais essa abordagem mesmo. Maravilhoso, né? A gente sabe que as áreas elas estão sempre muito interligadas e é gostoso estar em um ambiente gostoso, com pessoas que gostam de atividades físicas, né? A gente poder fazer essa troca de informação, acho que para eles que vão receber tudo isso de uma forma completa é muito interessante. É gostoso a gente agregar as profissões e fazer dar certo para eles, né? De uma forma mais ampla, né? Ver eles em todos os aspectos, nutrição, enfermagem, fisioterapia, né? Acho que é muito ruim. Música